Oi, oi meus caros amigos, PC's, tudo bom? Professora Gabi Beccalha aqui, sua professora do Psicologia Nova. E hoje, neste vídeo, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as residências em psicologia. É isso aí, foi dada a largada pra corrida aí das residências em psicologia pra 2021. E como de costume, a USP saiu na frente, vocês vão ver. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a residência em psicologia de uma forma geral, por que é uma boa fazer a residência, o que tem de bacana nos programas de residência pra psicologia. E depois, no finalzinho desse vídeo, a gente vai falar especificamente da prova de residência pra USP, ok? Que já abriu, tá aberto, já tem data aí pras inscrições, já tem data de prova, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, confiram comigo e fiquem comigo aí até o final, vamos lá? Tá aí então, gente, Programas de Residência em Psicologia 2021. Por que, afinal, fazer residência em psicologia? Gente, a residência multiprofissional em saúde, em área profissional de saúde, consiste em curso de especialização caracterizado por ensino e serviço. Assim, mescla atividades, teórico, práticas, teórico, práticas. A residência concede título de especialista ou residente, sendo modalidade de pós-graduação, lato, senso. Então, gente, já aí alguns motivos pra vocês que já estão interessados, mas ainda não tenho certeza, trouxe aí alguns motivos pra vocês se interessarem de fato. Pelas de Residência em Psicologia. Olha só, a residência, gente, constitui uma modalidade de pós-graduação, lato, senso. Ou seja, uma modalidade de pós-graduação de ensino e serviço. Então, é muito bacana porque é possível ao residente, né, mesclar aí atividades práticas, né, ele atua de fato lá no seu contexto profissional, mas também atividades aí que englobam e atrelam ensino, ok? O valor da bolsa, gente, R$3.330,43, um valor bastante expressivo, um valor maior aí do que o salário pago em muitos concursos aí pra psicólogos, por exemplo, em prefeituras, tá? Inclusive, gente, esse valor de bolsa da residência tem propostas de aumento já aí que estão rolando, então pode ser que haja um aumento em um período curto de tempo, né, vamos ver. Mas há já propostas em relação ao aumento do valor dessa bolsa. Há possibilidade de escolha em diversas áreas de atuação, então, saúde da criança e do adolescente, saúde do idoso, cuidados porém ativos, saúde mental, entre muitas outras. Pois é, gente, existem várias áreas de atuação possíveis aos residentes, né? Os programas, eles têm essa especificação em relação à área de atuação. Eu, por exemplo, sou uma ex-residente, né, apaixonada aí pelo programa de residência, a minha residência foi na área de atenção à saúde da criança e do adolescente, por exemplo, mas há diversas, gente, há muitas áreas de atuação possíveis aí no campo das residências em psicologia. A residência multi e em área profissional da saúde tem cargo horário de 60 horas semanais e duração mínima de dois anos e a residência configura regime de dedicação exclusivo, então, uma carga horária bastante expressiva, né, uma carga horária de 60 horas semanais e é DE, né, gente, é dedicação exclusiva até porque a carga horária é bastante expressiva, ok? Seguindo, os programas de residência serão orientados pelos princípios diretrizes do SUS, do Sistema Único de Saúde, e aí trouxe para vocês algumas legislações que embasam os programas de residência, e aí se vocês quiserem saber um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho melhor, depois deem aquela vulgada esperta, tá bom? Eu trouxe só alguns pontos principais, então, por exemplo, essa lei aí de 2005, gente, a 11.129, foi a que instituiu a residência em área profissional de saúde e criou a chamada Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Já essa resolução aqui, de dezembro de 2017, lá no artigo 1º diz assim, é vedado ao egresso de programa de residência repetir programas de residência em área profissional da saúde, nas modalidades multi ou uni profissional, em áreas de concentração que já tenham anteriormente concluído. O artigo 2º, complementar a isso, diz assim, é permitido ao egresso realizar programa de residência em área profissional, nas modalidades multi ou uni, em apenas mais uma área de concentração diferente daquela concluída. Professora, não entendi nada. Quem tá falando isso? Vou resumir pra vocês, deixar claro, olha só. Por exemplo, eu, né? Eu já fiz residência, né? Minha residência foi em atenção à saúde da criança e do adolescente. Eu posso fazer outra residência? Tenho interesse em fazer outra residência. Eu posso? Posso. Mas, tem um porém. Eu não posso fazer outra residência que seja na área de atuação de infância e adolescência novamente, mas eu posso fazer em outras áreas de atuação, né? Por exemplo, saúde do idoso, enfim, cuidados paliativos, atenção básica, ou seja, em outra modalidade, eu posso sim fazer. Beleza, fiz duas residências, professora. Posso fazer uma terceira? Aí, não, tá? Mesmo que seja numa área de concentração diferente, não. O máximo são duas, tudo bem? Mas pra você aí que já fez uma residência e tem interesse em fazer outra numa outra área, saiba, sim, que é possível. Perguntas frequentes. Gente, eu costumo receber muitas perguntas de alunos em relação aos programas de residência. Trouxe algumas aqui, que eu escuto comumente, pra falar um pouquinho pra vocês. Olha só. Primeiro, o que eu preciso estudar? Pessoal, é muito comum que cobre-se nas provas, de forma geral, a maioria delas vai se cobrar, questões específicas de psicologia e são, gente, aqueles assuntos que são mais recorrentes em concursos de psicologia mesmo de uma forma geral, tá? Então, por exemplo, psicopatologia, avaliação psicológica, teorias e técnicas psicoterápicas, teorias da personalidade, enfim, assuntos específicos da psicologia. E, além disso, questões relativas à saúde pública e ao sistema único de saúde. De forma geral, essas duas áreas aí são abrangidas dentro lá das questões. Mas tem variações, professora? Tem sim. Gente, tem prova, por exemplo, que vai cobrar português, tá? Eu já vi prova, inclusive, que já cobrou até inglês. Muito raro, mas já vi. Já vi prova de residência cobrar inglês, tá? Mas, de uma forma geral, sempre vai ter aí psicologia e noções de saúde pública e SUS. Outra coisa, gente, que também varia aí de prova pra prova, de programa pra programa. Em alguns deles vai haver prova discursiva ou redação, tá? Em outros não. Em outros vai ser só a provinha lá de marcar X. Em muitos programas também vai haver análise curricular. Em outros não. Professora, análise curricular, mas eu acabei de formar. Eu nem formei ainda, né? Tô aqui ainda na faculdade, mas já quero prestar lá minha prova de residência. O que que eu faço? Análise curricular? Gente, calma. Normalmente, tá? Análise curricular vai cobrar questões como participação em iniciação científica, em PET, em programa de educação tutorial, enfim, publicações que você fez durante a graduação. Então, não fiquem desesperados com essa questão da análise curricular, não, tudo bem? Gente, outra pergunta frequente aí sobre valores adicionais além da bolsa. Pessoal, não é tão comum, mas alguns programas oferecem sim valores adicionais, por exemplo, auxílio moradia é oferecido além do valor da bolsa. Então, fique atento, fique esperto ao edital específico que você quer e procure lá, leia o edital inteiro e procure para ver se tem ou não esses valores adicionais sim. É possível, tá? Alguns programas deixam isso explícito ali no edital, tudo bem? Como são as bancas? Gente, seguinte, isso também vai variar muito de prova para prova, de programa para programa. Bancas conhecidas, reconhecidas aí como CESP, Instituto OCP, por exemplo, já elaboraram provas de residência, certo? Se eu não me engano, fez para o Hospital Universitário de Brasília, o Instituto OCP já fez, eu acho que foi para a Bahia, se eu não me engano, Secretaria Estadual da Bahia, mas já fizeram provas para programas de residência, bancas grandes, reconhecidas, tá? Por outro lado, acontece também de serem bancas mais específicas. Como assim, professora? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um hospital universitário que está ligado lá à universidade vai fazer sua prova lá para o seu programa de residência multiprofissional. É muito comum que quem elabora a prova sejam os professores da universidade que está vinculada a esse hospital universitário, tá? Então, acaba sendo ali uma banca mais específica dentro da própria universidade, tudo bem? Então, acontece esses dois formatos, ok? Ou o programa contrata uma banca, muitas vezes uma banca reconhecida, como eu dei o exemplo aqui para vocês, na SESP, Instituto OCP, e em outros casos, não, em outros casos é uma banca mais específica lá da própria universidade, por exemplo. Pessoal, o que está ocorrendo? Recorrentemente, no ano passado isso já aconteceu bastante. Estão vindo processos seletivos unificados para a residência. Como assim, professora? Gente, é tipo um Enem da residência, sabe? O que acontece? Vários programas se unem ali, vários hospitais, por exemplo, não necessariamente hospitais, a residência pode ser no Unidade de Saúde, por exemplo, enfim, mas estou falando aqui para ficar mais claro para vocês. Então, vários programas se uniram e contrataram uma mesma banca e fizeram um processo seletivo unificado. Por exemplo, pessoal, ano passado veio um tipo de processo desse que tinha 39 vagas só para psicologia, gente, no mesmo processo, tá? Então, eles pegaram várias instituições diferentes, se uniram, contrataram uma banca e fizeram uma prova única. Isso tem acontecido recorrentemente, tá? Cada vez mais dentro aí das provas para residência. e vamos falar de algo que muito nos importa, como é o curso do Psicologia Nova. Gente, Psicologia Nova tem curso para residência e esse curso é um curso geral. Como assim, professora? Bom, como eu acabei de falar para vocês, diversas são as provas de residência espalhadas aí pelo país. Gente, o número de vagas para residência em psicologia tem aumentado a cada ano. São muitas vagas nos mais diversos estados do Brasil, ok? Então, não dá para fazer um curso específico para cada residência, para cada edital que sai, gente. Isso é inviável, ok? O curso lá do Psicologia Nova é um curso geral que abarca as matérias mais constantes, mais recorrentes dentre os mais diversos programas aí de residência em psicologia. E aí, destaco para vocês que o Psicologia Nova está, a gente tem um canal aberto de comunicação com os nossos alunos. Então, se você comprou lá o seu curso, está fazendo uma residência, não importa qual está, comprou lá, viu? Poxa, mas eu queria muito que abarcasse esse assunto específico aqui. Conversa com a gente, vai lá no nosso site, fala lá com o nosso atendente ou conversa diretamente com a gente lá pelos nossos grupos de WhatsApp e peça, enfim, o material que você quer, se você quer algum material adicional, peça, na medida do possível a gente vai atender vocês, pode ter certeza. Tudo bem? Mas confiram lá o nosso site, o nosso curso é bem bacana. Vamos lá então, gente, mas vamos falar da residência que saiu, gente, a residência da USP, tá aí, saiu, já tem edital, vamos falar um pouquinho sobre ela? Olha só, são 14 vagas para Psicologia nas seguintes áreas, duas em Saúde Coletiva e Atenção Primária, três em Saúde do Idoso e Cuidados Paliativos, duas vagas em Saúde Mental com ênfase em Independência Química, uma vaga em Prevenção e Terapêutica Cardiovascular, duas em Atenção Integral à Saúde, três em Saúde Auditiva e uma em Síndromes e Anomalias Craniofaciais. Tá vendo, gente, é áreas de atuação que não acabam, tem umas que a gente nem imagina, né? Mas temos aí, então, para a USP 14 vagas para Psicologia. Inscrições, gente, vão de 6 do 6 até 5 do 8 e a prova vai ser lá no dia 30 de agosto de 2020 e a banca é a FUVEST. Seguindo, falando um pouquinho mais da residência da USP, tá? Especificamente, vamos lá. Primeira fase, prova objetiva e prova dissertativa, tá? E os municípios em que serão aplicadas as provas, ok? E segunda fase aí consta aí de uma etapa de análise curricular. Pessoal, vou esclarecer rapidinho aqui para vocês. Estou falando especificamente da residência da USP porque já saiu edital, já tem edital na praça, já dá para estudar firme aí, tá? Mas caso saia aí uma residência na cidade de vocês, no estado de vocês e vocês queiram aí um esclarecimento melhor, uma análise de edital, peçam para a gente também, tá? Enquanto vai seguindo aí o ano, a gente sempre lança algumas análises digitais de residência e se você quiser um específico, manda para a gente que a gente faz o videozinho também. Sendo possível, a gente faz, tudo bem? Mas voltando aí para a USP, oito questões de conhecimentos gerais, SUS, Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Atenção Básica, RAS, Rede de Atenção Saúde, Trabalho Interprofissional, Bioética, Segurança do Paciente e Política e Política e Política e Sistema de Saúde, Sete Questões de Interpretação de Texto Relacionada à Area da Saúde e 25 questões são específicas, tá? São conhecimentos específicos lá da psicologia, pessoal, ok? Tá vendo, então, gente, é isso. Tá aí para vocês, falamos um pouquinho sobre as residências de uma forma geral, depois mais especificamente sobre a residência da USP, que já está com o edital lançado, já está com o edital na praça. Eu convido vocês a conhecerem lá, a conferirem o nosso curso dentro do Psicologia Nova. E é isso. Boa sorte para vocês, futuros residentes. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.